Meditação matinal, 21 de maio, sexta-feira. Seja agradecidos. Seja a paz de Cristo, árbitro do vosso coração. E seja agradecidos. Colossenses 3, versículo 15. É possível dar graças em todas as circunstâncias da vida, inclusive nas adversas? Parece ser um tanto irracional esperar que um marido ou uma esposa, enlutados, agradeçam a Deus ao perder um ente querido. Podem os pais realmente dar graças a Deus quando um filho amado sofre de um tumor no cérebro? Ou podemos agradecer a Deus quando alguns adolescentes são mortos numa rodovia por um motorista embriagado? É possível agradecer no meio de uma crise financeira com extrema pobreza e aflição? A única maneira de sermos agradecidos em todas as circunstâncias é seguir a admoestação de Paulo sobre orar sem cessar. O segredo de dar graças em todas as circunstâncias é levar uma constante vida de oração. Unicamente quando o Espírito Santo entra em nossa vida por meio da oração, podemos manter uma atitude de gratidão sem levar em conta as circunstâncias exteriores. A verdade contida em nosso texto hoje é real. Significa exatamente o que diz constitui numa bondosa ordem para dar graças a Deus em todas as circunstâncias e numa base constante. Obedecer essa ordem significa ensinar o coração e os lábios a renderem louvores a Deus por seu incomparável amor. Significa ensinar a alma a ser esperançosa e positiva. Significa ensinar a mente a pensar nas milhares de bênçãos que recebemos diariamente. Ser agradecido nem sempre é fácil. A seguir compartilhe algumas sugestões que podem ser úteis. Em vez de tremer diante da instrução, por que não meditar nas promessas? Pense nas promessas que seguem. Tenho lhes dito essas palavras para que minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. João 15, verso 11 Ficareis tristes, mas vossa tristeza se converterá em alegria. João 16, verso 20 Outra promessa O Senhor enviou-me para curar os quebrantados de coração para consolar os que choram e a pôr sobre os que estão em cião os que estão de luto, uma coroa em vez de cinzas óleo em vez de alegria em vez de pranto veste de louvor em vez de espírito angustiado as mesmas tais vestes Isaías 61, 1 a 3 Vale a pena agir assim? O apóstolo Paulo responderia com um retumbante sim Ele testemunha Pelo que sinto prazer nas fraquezas nas injúrias nas necessidades nas perseguições nas angústias por amor de Cristo Robert Spangler 9 de setembro de 1978 Bom dia!